E aí, galera! Estamos nessa semana aqui para falar sobre autores do Rio de Janeiro. Para começar, vamos falar dele, que é considerado o maior autor brasileiro de todos os tempos, Machado de Assis. Nascido no Morro do Livramento, viveu entre 1839 e 1908. Seus textos mostram muitas paisagens cariocas, principalmente do centro da cidade. Ele é conhecido por seus romances Dom Casmorro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e o incrível O Alienista. Na sequência, citamos também o famoso João do Rio. Ele foi o fundador do gênero literário Crônica Reportagem, porque como um jornalista, ele contava e analisava muito sobre o dia a dia das pessoas na cidade do Rio de Janeiro. Em A Alma Encantadora das Ruas, nós podemos encontrar suas crônicas publicadas em jornais entre os anos de 1904 e 1907. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.